Hoje a gente vai falar de infecções fúngicas e de protozoários, bem facinho, quer dizer, bem curtinho, porque tem pouca coisa pra gente falar, mas não significa que é tão facinho assim, mas vamos tentar deixar o mais facinho possível. Então, seguinte, queridos, quando a gente pensa lá nas infecções fúngicas e de protozoários, importantes pra ontologia a gente tem quatro, certo? Essas três aqui causadas por fungo, essa daqui por protozoário, a gente tem o finalzinho aqui que vai ajudar a gente a lembrar do que a gente está falando. E aqui, a mais importante, acaba sendo a candidíase. A gente vai falar tudo, tudinho dela. Vamos começar justamente pela candidíase. Então, ela vai ser causada por quem? Candida alcanus. Essa daqui vai ser a infecção fúngica mais comum que a gente tem. E algo importante é que a candidíase, a maioria, já tem lá na boca 30% a 50%, vai estar fazendo parte da nossa flora normal da boca, sem causar nenhum tipo de problema. Mais ainda, quando o paciente for idoso. Então, é mais comum ainda a gente encontrar a candidíase em idoso, sem ter nenhum tipo de manifestação. Antes, pensavam até que a candidíase só acontecia em pacientes que estavam imunos comprometidos, né? Então, não estava imunocompetente, porque abaixou a imunidade, acabava deixando o fungo se proliferar mais. A gente sabe até que essa é uma manifestação muito comum de acontecer em paciente HIV não controlado. Antes, pensavam assim, só acontece nesse tipo de paciente. Hoje, a gente sabe que não, que acontece em pacientes saudáveis também. Se a gente sabe que esse microrionismo faz parte da flora bucal normal, o que vai falar para a gente? Vai ter a manifestação ou não? Três fatores aqui, três fatores importantes para ter evidência clínica. Primeiro, o estado imunológico. Então, a gente vai ver que, por exemplo, paciente imundo comprometido, a gente já falou, acaba tendo uma facilidade maior. Por exemplo, paciente HIV, paciente com leucemia, né? Mas não só esses casos, pode ser também uma alteração no sistema imune temporária também, né? Então, pode ser que a gente consiga deixar aquele ambiente mais fácil do fungo proliferar. De que forma que a gente pode fazer isso também? Usando, por exemplo, o antibiótico. Principalmente se a gente usa um de amplo espectro. Então, no normal, a bactéria está lá combatendo o vírus. Vírus? É, combatendo não, né? É meio que tentando dividir aquele espaço com vírus, bactéria, fungo, tudo naquela mistureba. Quando a gente usa um antibiótico de longo espectro por um longo período, diminui as bactérias. E aí, o fungo pensa assim, hum, diminui a minha competição aqui, consigo dominar esse território. E é justamente isso que acontece. É muito comum acontecer quando a gente está administrando um antibiótico por um longo período. O ambiente da mucosa também. Por quê? Fungo gosta de ambiente quentinho e úmido. Coisa que é muito fácil a gente ter na cavidade oral. Então, se o paciente, até a gente vai ver que ele tem uma xerostomia, também pode facilitar. Primeiro que não vai lavar aquela região, né? Conseguir eliminar aquele micro-organismo. E também pode ser, que nem a gente tem na quilite angular, que a gente vai falar hoje, acúmulo de saliva no cantinho da boca. Pode deixar aquele ambiente molhado, quentinho, e aí o fungo faz a festa. E a cepa, né? Então, a gente tem cepas que acabam sendo mais patogênicas que outras, ok? Temos essa divisão aqui didática, né? Brancas e vermelhas. Eu já fiz uma aula de candidíase aqui. Quem está vendo depois a gravação no YouTube não vai encontrar, porque só aconteceu lá no meu perfil do Instagram, que foi durante o nosso intensivão. Mas aqui eu vou além do que a gente teve no nosso intensivão, com uma riqueza de detalhes maior. Lá no intensivão a gente fez patologias mais comuns, né? E eu coloquei algum resumo da candidíase. Hoje a gente vai além do que a gente viu naquela aula. Então, nas brancas, ó, a gente tem três tipos. Pseudomembranosa, quero que você lembre, ó. Falsa membrana é aquela que sai facinho. Então, a gente vai ter a hiperplásica, aumentou o tecido, não vai ser removida a raspagem. E a mucocutânea, que acontece não só na mucosa, mas acontece em pele também, nas unhas. E na vermelha, a gente vai ter a eritematosa, daí a gente vai ter a aguda, vai ter a papilar central, que é muito parecido, mas a gente vai conseguir diferenciar, a tráfica crônica, que é muito comum de acontecer em prótese, e a químite angular, certo? Tudo isso só pra falar de candidíase. Começando pela pseudomembranosa. O que eu quero que vocês tenham atenção é que ela tá aqui, ó. É a forma mais conhecida. É a mais comum de acontecer? Não, não é a mais comum. Ela é a mais conhecida, a mais facilmente diagnosticada. Mas a gente vai ver que é mais comum de acontecer outra, certo? Então, lembra a pseudomembranosa, vai lembrar de uma camadinha fake, pseudo, que tá ali em cima. Ela vai ser facilmente removida a raspagem. Vai então ser branca, vai estar aderida na mucosa, parece que é de cottage, que é de coalho, pode ser chamado de sapinho também. E na verdade, essa massinha que fica ali, nada mais é do que as ifas, né? Do fungo, junta com restinho de epitélio, a levedura, todo aquele restinho, forma essa massa que tá ali em cima. Ela é removida a raspagem, que nem a gente já falou. E embaixo, quando a gente remove, a gente pode encontrar a mucosa mais avermelhada. Ela pode tanto estar normal, quanto avermelhada. Pode ter uma sensação de queimação e gosto desagradável, mas também pode ser assintomático. Onde que ela vai acontecer? Basicamente em qualquer lugar, mucosa, palata e dorso da língua. Então, qualquer camada que não... que fica ali, não sendo dente, né? Que fica paradinha a gengiva, também não vai acontecer. O resto pode acontecer em tudo. Quando que ela vai acontecer? Essa daqui, ela é mais comum de acontecer de uma forma mais aguda, que é aquilo que a gente falou do antibiótico. Então, durante aquele período do antibiótico, apareceu. Então, é uma causa que pode acontecer. E também pode acontecer de uma forma mais crônica, aquela que não passa. O paciente fala assim, ó, eu já tô aqui, mas já faz um tempo que eu tô com isso. Geralmente vai acontecer nos pacientes que estão com o sistema imune debilitado. Paciente com HIV, ou leucemia, por exemplo. Tá? Então, lembra. Antibiótico e o sistema imune debilitado. Crônica hiperplásica. Essa daqui, ela vai imitar uma leucoplasia. E como que você vai lembrar disso? Lembra do... Sabe o que é uma hiperplasia? Nada mais é do que o aumento do tecido. E aqui é justamente isso que vai acontecer. O tecido aumentou, aumentou a camada de queratina ali, né? Aumentou essa camada. A gente vai conseguir remover? Não. É diferente do que a gente falou na pseudomembranosa. Não é uma camadinha que tá ali, superficial. Essa aqui a gente não consegue remover. E aí, ela é branca também, que nem a gente já falou. Então, ela não pode ser diferenciada de uma leucoplasia. Como que a gente vai acabar diferenciando? Tratou com antifúngico. funcionou? Beleza. Era uma candidíase. Não funcionou? Daí a gente já começa a pensar na leucoplasia. Fazer biópsia e tudo mais. Vai acontecer mais na mucosa vestibular. Aqui tá aparecendo em língua, mas é mais comum na mucosa vestibular. Causa? Igual. No ponto de vista da imunossupressão. Mas aqui, o ponto de vista agudo não vai aparecer. Tá? Porque lembra que ela vai... Pensa comigo. O que tá acontecendo? Uma camada tá sendo produzida. Isso não acontece rápido que nem a gente tem quando a gente tá tomando o antibiótico. Né? Então, por isso, ela precisa de um tempo a mais. Aqui a gente vai ter algo idiopático. Não vai ser do antibiótico. Ok? E aí, ó. A gente vai passar pras vermelhas e depois a gente vai voltar na mucocutânea. Que ela é a última porque ela quase não cai na prova. Então, agora entramos nas vermelhas e algo interessante é que quando o nervio vai separar pra gente, ele acaba falando assim, ó. Eritematosa é tudo isso que vai vir aqui embaixo. Então, dentro da eritematosa vai entrar todas aquelas que a gente colocou no vermelho. Então, ó. Candidíase atrófica aguda, a papilar central, a angular, multifocal crônica. Então, tem várias que vão entrar ali. Tudo que for vermelho pode entrar na eritroplásica. Certo? Então, o que a gente vai pensar? Na questão, deu mais indício pra gente pra gente pensar assim, ó. Isso daqui acontecia na língua. Desce dessa forma. Acho que é tal. Você vai procurar nas opções. Tem, por exemplo, a atrófica papilar central. Se não tiver, você vai procurar a da eritematosa. ou qualquer uma que tiver nesse sentido. Então, angular, mas não tem a opção. Tem a candidíase eritematosa? É ela que vai. Algumas provas fazem isso. Coloca tudo no mesmo pacote. Não é tão comum. Geralmente, eles vão pedir aqui com o nome e sobrenome. Então, aqui, na eritematosa, não tem mancha branca. ela vai ser mais comum que a pseudomembranosa. Essa daqui é a mais comum de acontecer. Então, as que são vermelhas aqui vão ser mais comum. Mas o que acontece é que elas são negligenciadas. Então, é mais difícil ter o diagnóstico e acaba parecendo que a gente tem mais da pseudomembranosa. Mas ela só é mais conhecida, mais facilmente é diagnosticada, na verdade. Como que ele vai descrever pra gente? Tudo que for vermelho. Então, máculas avermelhadas, sensação de queimação. Mas a gente vai ver que quando fala de sensação de queimação, tem uma específica, que é essa daqui. E aí, a gente vai fazer aquele esquema. Dentro do texto, das opções, tem a candidíase atrófica aguda? Não tem? Daí, a gente vai colocar como se fosse esse diagnóstico. Vai acontecer em pauta, durma, costa vestibular, língua, qualquer um. O que vai ocasionar? Antibiótico, imunossupressão, idiopática e a xerossomia. Essa daqui é aquela que pode ser qualquer coisa e aí fica fácil de decorar. Eu acho melhor você sempre decorar o que tiver poucas coisas específicas, sabe? Tipo, a pseudomembranosa, que tem o antibiótico lá, né? Então, tenta decorar só de algumas e eu coloco sempre numa forma de tabela, assim, que fica facinho se você colocar uma do lado da outra e conseguir decorar depois. Certo? Aqui, candidíase atrófica aguda. Então, essa daqui, sempre que a gente pensar numa aguda, pensa que está incomodando o paciente, né? E essa daqui vai ter essa característica da queimação muito forte, né? Falou de candidíase e está falando de queimação, é importante que envolva a língua, né? Para a gente conseguir fechar, vai ser ela. Então, ela pode ser chamada também de ferida na boca por antibiótico, tem a sensação de boca queimada por bebida quente, tem essa queimação, perda difusa da papila. A língua fica assim, ó, lisinha. E algo que eu deixei aqui, até com a legendinha, para conseguir lembrar vocês. Lá no Neville, ele fala que essa daqui é etematosa, mas a característica que ele está descrevendo para a gente aqui, acaba sendo o que a gente está vendo aqui. Então, para vocês verem, como tem tanta essa confusão, né? É como se a etematosa fosse, na verdade, a mãe de todo mundo, né? Acaba englobando todas elas e na prova pode ter essa confusão também. Resultando numa aparência despapilada e avermelhada da língua, é importante a gente diferenciar também da síndrome da ardência bucal. Qual que vai ter a diferença de um para o outro? Os dois vão ter essa sensação de queimação. A diferença é que na candidias a gente vai ter essa despapilação da língua. Quando a gente olhar na síndrome da ardência bucal, aí a gente vai ver uma língua normal, certo? Então, essa é a diferença de uma para a outra. Vai acontecer na língua e ponto e acabou. Pode ser por antibióticos e imunossupressão. E é mais comum de acontecer em pacientes que têm cheirossomia. Essa aqui não é uma falta do Neville. Eu tirei de um artigo, mas ele coloca aqui para a gente como sendo esse diagnóstico porque a gente tem essa despapilação em algumas partes, ok? Agora, vamos ver para a outra, ó. Aquela lá tem atrofia também, mas a diferença é que o agudo. Aqui, a gente vai chamar de atrofia papilar central ou glossite romboidal mediana. Essas duas palavras que vão servir para a gente decorar a característica, certo? Sempre vai ter alguma coisinha no nome que vai ajudar a gente a lembrar. Essa daqui também acontece na língua, mas ela vai ter numa região específica, no meinho especificamente, que a gente está vendo aqui, ó. E essa é a diferença do que a gente tem. Na outra, a gente falava que era uma perda difusa, né? Bagunçada, espalhada. Aqui é certinho. E outro ponto é que ela é simétrica. A gente vai ter de um lado e do outro da mesma forma. E algo para diferenciar também dessa última é que aquela sensação de queimação a gente não tem. Então, tem queimação, vai ser aguda. Então, a crônica, a sintomática, algo interessante é que antes pensavam ser uma alteração de desenvolvimento, ou seja, não uma infecção. Era algo que a pessoa nascia com. E aí fizeram um estudo e viram o seguinte, não tem criança que nasce com isso. E foi assim que eles viram, não é uma alteração de desenvolvimento. Antes pensaram lá, né, que seria uma alteração que acometia lá 1% dos adultos. Depois eles viram, se não tem criança, como que é uma alteração de desenvolvimento. E por isso que saiu. porém, contudo, entretanto, algumas provas ainda citam como uma alteração de desenvolvimento. Então, aí você vai fazer vista grossa. Se falou que é, você deixa falar. Se falou que não é, tá bom também. Mas, tenha, tenha esse conhecimento aí, que pode tanto aparecer como sim, como não. O certo é que não mais. Mas tem algumas que ainda não estão tão atualizadas assim. A gente vai ter aqui isso que a gente já falou, uma zona elitematosa simétrica, dois lados iguais, completa das papilas também. Vai acontecer mais na região posterior da língua e aqui vai ser idiopática e imunossupressão. Aqui, o que a gente tem de diferente? O antibiótico, né? Então, lembra aqui o aguda, vai vir o antibiótico, algo rápido, lembra? E aí, a gente tem também a multifocal crônica. Na verdade, ela ainda era meio que como um subgrupo aqui dentro. Por quê? Aqui a gente vai ter essa condição e mais alguma. Por isso que a gente está falando assim, multifocal. Tem isso e tem uma quilite angular, por exemplo. A gente está vendo mais de uma alteração, certo? Então, multifocal, mais de uma alteração. Muito difícil cair na prova. Geralmente é só a opção para confundir a gente mesmo. quilite angular, essa daqui é mais facinho da gente lembrar. Então, aqui vai acontecer no ângulo, né? Por isso que a gente está vendo o angular. Então, o angular vai ajudar a gente a lembrar. Ela acontece ali no cantinho da boca. Vai aparecer como ele tem uma fissura e descamação, que é o que a gente está vendo aqui. E o que acontece? Geralmente, a gente vai ver em paciente que teve uma diminuição na dimensão vertical de oclusão. Então, acontece que perdeu os dentinhos, acaba a gente diminuindo essa distância aqui, né? Calou que torna mais assim, curtinho, e se acontece isso, aumenta a profundidade do nosso suco, começa aí a saliva ficar acumulada ali, e aquilo que eu falei, quentinho, molhado, e aí o fungo fica feliz e vai viver ali, ok? Então, muito comum estar associado à diminuição da dimensão vertical de oclusão, as pregas acabam ficando mais acentuadas na comissura, se a gente tem saliva e umidade, acaba favorecendo essa infecção de aparecer. Algo que o Neville fala pra gente também é que aqui, 60% das alterações, quando eles vão fazer uma pesquisa mesmo de quais micro-organismos estão ali envolvidos, 60% vai ter Cândida e vai ter bactéria também, certo? Só pra enriquecer mesmo a aula. Pode acontecer também ao redor dos lábios, então, um paciente que tem o hábito de ficar lá molhando a boca assim, muitas vezes, ou de ficar passando vaselina na boca muitas vezes, pode fazer com que a gente tenha essa alteração ao redor da boca também, mais comum é no ângulo e por isso que tem esse nome, né? Então, a região mais comum vai acabar sendo a comissura, pode ser idiopática e de imunossupressão e normalmente está relacionada com essa diminuição, a dimensão vertical de oclusão. Estomatite protética ou candidíase atrófica crônica, então, é o mesmo nome que a gente tinha lá na primeira, só trocou aguda por crônica. ela sempre vai estar relacionada com prótese. Essa é a grande diferença. A gente vai ver como o eritema, petequia, pontinhos, né? Hemorrágicos que podem aparecer sempre na área da prótese. Então, se está falando da prótese, ela vai acontecer de uma forma crônica, não pode confundir isso. Raramente ela tem sintomas e aí a gente tem que tomar um cuidado também. Por quê? influenciando, né? Mas geralmente está ligado a utilizar, ficar com a prótese por muito tempo, não higienizar da forma correta, mas a gente tem que tentar também diferenciar de quando ela é uma alergia, por exemplo. Essa daqui, na verdade, na descrição, eles acabam colocando pra gente como uma estomatite protética não albicans, tá? Porque aqui dá pra ver que foi causada por um... Pela pressão, né? Da prótese mesmo. Mas acaba... Só que eu trouxe pra ilustrar, pra vocês lembrarem que ela vai estar ali na região da prótese realmente. Ok? Mucosa... Então vai acontecer aonde? Mucosa palatina, que suporta a dentadura, e sempre vai estar relacionada ao uso de prótese. Candidíase mucocutânea, essa daqui é a última, né? É a branca também. Ela é bem difícil de cair na prova, bem difícil mesmo. Ela acaba sendo sempre a opção errada, mas eu queria que vocês soubessem, né? E aqui você vai lembrar, sempre tem alguma coisa no nome pra gente lembrar. E aqui ele tá falando mucocutânea, então fica fácil. A gente vai pensar que não acontece só na mucosa, acontece na pele também. Vai acontecer, vai ter a mesma, a mesma carona. de candidíase branca, né? Vai ter a mesma cara, mas acontece em pele e pode acometer as unhas, o olho também. Então, acontece por um distúrbio imunológico, mas é importante também falar que não neve olho cita pra gente que por mais que seja imunológico, viram que tem alguns casos de que aconteceu na mesma família. Então, tem um fator hereditário ali que tá associado também, né? uma alteração imunológica, que a gente já falou. Pode ser potencializada também por anemia, então vai acabar afetando o sistema imune, né? Vai aparecer como uma placa branca, espessa, não removível, pode envolver a pele e pode ter outras formas de candidíase também. Então, pode acontecer junto, né? Alterações. Vai afetar a cavidade oral, unha, pele e outras mucosas. Então, aqui aparecendo, né? Como uma infecção fúngica na unha mesmo. Aqui aparecem na boca com a placa branca, porém, tem a despapulação aqui junto também, tá? Esse daqui era um caso de mucocutânea. E a gente já falou que vai ser um ataque no sistema imunológico. Tratamentos que a gente tem antes do diagnóstico, né? O diagnóstico acaba sendo clínico, então, só com o diagnóstico clínico já pode entrar com a medicação. Alguns casos onde ele não resolve com a medicação, daí é indicada biópsia, como, por exemplo, numa hiperplásica, passou a onistatina, não funcionou, daí pode fazer biópsia ou cultura para identificar se era, se era mesmo candidíase ou se já era uma leucoplasia, por exemplo. No tratamento, a gente tem vários antifúngicos associados, o mais famosão de todos é a anistatina, é ela que aparece geralmente na prova, ela tem na forma de suspensão oral, pode ter na pastilha também, então, suspensão geralmente a gente usa para quando é paciente infantil, né? Ou que tem mais facilidade de deglutir dessa forma, o mais convencional é na pastilha. Algo importante é que quando a gente tem a angular, pode usar o oncilon também, que vai ser um corticoide, né? Para ajudar. E qual que é a posologia que o Neville fala para a gente? Uma, duas pastilhas, 200 mil a 400 mil, né? Uma pastilha, duas pastilhas, unidade internacional, dissolvidas lentamente na boca, quatro a cinco vezes por dia, dez a quatorze dias. Um tratamento longo, ok? A alfatericina B pode ser utilizada, mas a gente vai ver que nas outras manifestações fúngicas é muito mais comum, aqui é muito mais comum a mistetina mesmo. Tem outras opções também, né? Imidazólicos, como o clotrimazol, só que ele tem que administrar várias vezes, porque ele tem uma absorção ruim, então acaba não sendo tão utilizado. O cetoconazol, ele não pode ser nunca a primeira opção, porque ele acaba tendo muita complicação, ele tem também, aqui, interação com macrolídeos e é uma interação perigosa, que pode ter arritmia fatal, tem complicações hepáticas, então acaba não sendo a melhor opção, né? Então a gente só trata quando a anisatina não funcionou. Mas, antes de usar ele, a gente usa o fluconazol, que ele acaba sendo mais eficiente e menos tóxico, né? Do que o cetoconazol. Tem esse hitraconazol, a gente vai ver ele também nos outros tratamentos. Precisa decorar esses outros? Não precisa, tá? É só para enriquecer a aula mesmo, principalmente nas outras, né? Como estoplasmose e tudo mais, porque esse tratamento é médico, então é difícil a gente cobrar isso em prova para o donto, ok? Então é mais comum em outras condições fúngicas ou coneorofaringia e ainda tem o hidroquinol, que na verdade ele não é um antifúngico, né? Mas ele acaba sendo aplicado numa pomadinha que tem coticoide junto, então ele acaba sendo benéfico para aquele teangular. Mas, aquele teangular, a gente pode fazer aquilo que a gente já falou, né? Nistatina mais um silom aplicando no local. Vamos para a estoplasmose agora. Ó, para a gente falar de estoplasmose, eu quero que você pense numa condição, tá? Você vai imaginar aquela pracinha da sua cidade, quem mora em centro não vai conseguir lembrar tão fácil, mas sempre tem uma pracinha, principalmente quando a gente vai na praia, né? Que tem aquele monte de mato, daí tem aquela mesinha que tem o xadrez já pintado em cima, sabe? E fica cheio de venho lá, conversando, lendo revista, é esse cenário que a gente vai ter que ver para a estoplasmose. Nossa, mas como assim? Geralmente na prova eles vão colocar um cenário próximo como esse para falar da estoplasmose. A estoplasmose ela acaba acontecendo, é muito fácil do fungo se proliferar numa terra ali, num solo, que está cheio de cocô, de passarinho. Então, nesse local de praça é muito fácil disso acontecer. Então, a pomba, passarinho de forma geral vai acabar defecando, vai acabar dando uma hidratada naquele solo e fica fácil para o fungo proliferar, ok? Aqui está o estoplasma capsulatum, que vai ser o nome do fungo, área úmida com solo enriquecido por excremento de pássaros ou morcegos são propistas para o microorganismo. Então, é aquilo que a gente falou, a pracinha é aquilo que você tem que imaginar. Como que vai acontecer a infecção? Ele vai ser inalado, ele vai lá para o pulmão e lá que ele acaba meio que geminando, né? Que foi até o termo que o nervio usa para a gente. Na clínica, o que a gente vai ver? Geralmente, essa pessoa nem vai procurar o atendimento. Porque ele vai acabar tendo um... Dependendo, né? Se for uma pessoa saudável, dificilmente vai ter sintomas. Se for uma pessoa com a idade mais avançada, mais debilitada, por isso que a gente até fala do velhinho da praça, para ficar fácil de você memorizar. Se for um caso desse, ele vai ter sintomas, mas se for, vai cebrando. Então, acaba que aparece que é uma gripe que dura ali uma, duas semanas e resolve sozinho. Então, dependendo da quantidade de esporos, do sistema imune e da cepa. Mais ou menos o que a gente já tinha falado lá na candidíase. O fungo pode ser reativo também depois, né? Então, controlou aquela condição, mas o fungo está lá ainda no pulmão. O paciente teve alguma alteração, sei lá, teve HIV, pode ser que aquele fungo volte a estar de uma forma ativa, ok? Das formas que a gente vai ter da histoplasmose, são três, tá? aguda crônica disseminada. Na aguda, ela vai ser a mais fácil de acontecer, mas ainda assim é raro, tá? Mas se for ter histoplasmose, geralmente é na aguda. Vai acontecer quando a gente tem uma alta concentração de esporos, o que esse paciente vai sentir? Sintoma igual de influência, uma gripe, dor de cabeça, tosse, mialgia, fica ali duas semanas e ele tende a resolver sozinho. A gente nem precisa medicar nesses casos, né? Só aliviar os sintomas mesmo. Pode ser que no futuro no raio-x mostre calcificações no linfonodo zilares, nas entradinhas ali do pulmão, que mostra que já teve aquela alteração antes. Nada, nada muito importante até pra parte da odonto, porque aqui a gente não tem manifestação bucal. Aqui a doença tá lá no pulmão. Aqui na crônica, também não é tão importante pra odonto. Também tá lá no pulmão. Então, ela é menos comum, vai afetar primeiro o pulmão. Mais comum em homens mais velhos que já tem uma alteração no pulmão, já tem um enfisema ali ou que estejam imunossuprimidos e vai ser mais parecido com a tuberculose. Então, aqui a gente tem tosse, hemoptise, dor torácica, né? Mostra que tem alguma coisa ali no pulmão. Ok? Então, aqui é bacana lembrar. No raio-x pode mostrar também uma infiltração no pulmão. Beleza. Agora a gente vai pra parte importante na odonto, que é quando ela dissemina. Então, ela pode acabar afetando outras áreas do corpo e pode acabar chegando na cavidade oral também. Essa daqui, obviamente, é a mais perigosa. Então, é ainda menos comum, vai pra císteos extras pulmonares, mais comum de acontecer em idade avançada de paciente imunossuprimido. Qualquer coisa pode afetar, sendo que o mais perigoso ainda é no sistema nervoso central. Na cavidade oral, o que vai aparecer? Vai aparecer, geralmente, como uma ulceração que parece ser uma ulceração maligna. Então, que nem a gente tá vendo aqui, isolado, não tem nenhuma região de trauma perto, a borda tá endurecida, que parece que tem uma infiltração. e, geralmente, quando aparece na prova, vai falar isso pra gente. Uma lesão que parece maligna e vai falar todo aquele quadro da pracinha que eu falei pra vocês. Certo? palatomucosa jugal, ulceração única, tem dor, várias semanas de duração, margem firme e elevada, parece maligna. Pode aparecer também, isso daqui é o mais comum, mas pode aparecer também como uma superfície avermelhada ou branca com a superfície irregular. geralmente na prova vai ser dessa forma que ele vai descrever. O diagnóstico, isso é patológico, dá lesão, né? Ou sorológico, no tratamento, na aguda, só alivia sintomas, é auto-limitante. Na crônica, aqui é mais comum a anfotelicina B, que a gente já falou, né? E na disseminada, ela que vai ser mais relacionada com a mortalidade. E aí, a principal utilizada vai ser a anfotelicina B também. Não precisa decorar, tá bom? Isso daqui só pra, porque eu sei que vocês perguntariam, mas pra prova, muito difícil de cair. Importante lembrar de quem é o agente etiológico, como que acontece, né? A doença, lembrar daquele quadro, onde que ele vai acontecer, mais que tipo de paciente, e lembrar ali do tipo da lesão oral que aparece. Paracococidioidomicose, essa daqui é boa, essa daqui gosta de cair na prova, tá? Ela também vai acontecer mais em zonas rurais. O nome do micro-organismo Paracococidioides brasileenses. Acontece mais na América do Sul e Central, até porque é fungo. Lembra que fungo gosta de lugar quentinho? Então, por isso, que aqui até essa região, o nosso clima favorece isso. Algo importante é que o tatu está muito relacionado a ser um reservatório do micro-organismo. Então, locais que ele passa, mato, ele acaba deixando ali, né? E às vezes, pessoa trabalhando no ambiente rural, às vezes pega o matinho, né? Fica mascando. E aí, pode ser que esteja contaminado. Ok? Outro ponto que é interessante, para a prova, não precisa saber dessa riqueza de detalhes. Só saber o que acontece em homem, porque na prova, ele sempre vai ser um homem que trabalha na região rural. Já fica essa dica. mas na literatura, eles falam assim, ó, a cada 15 homens, uma mulher é acometida. E isso acontece porque a gente tem um privilégio, né? Para alguma coisa, tinha que ser bom ser mulher. Brincadeira. Mas, aqui a gente tem o privilégio de que o hormônio, eu já ia fazer outra piada, mas enfim, hormônio que só serve para estressar a gente, brincadeira. Mas, o hormônio também acaba facilitando isso, acaba tendo um efeito de protetor mesmo. Então, acaba acontecendo em homens. Ok? Meia-idade, trabalhador rural. É sempre esse cara que vai aparecer para a gente na questão. Na clínica, vai começar com uma infecção pulmonar, mais uma vez, é auto-limitante. Vai passar ali, provavelmente, sabe o pessoal, nem vai pedir auxílio, né? Mas, o problema também é que também vai se disseminar. Ok? Nas lesões orais, o que é importante porque é um aspecto extremamente característico, né? Ela vai ter uma lesão, tem um aspecto de amora, cheia de bolinha, assim, em cima, sabe? Não é uma superfície lisa ou um lóbulo só. Ela tem vários lóbulos. é comum na prova aparecer também com essa descrição, ó, moriforme, que parece um moranguinho, tá? E aí, tem que lembrar do paracolco. Vai para o palato, geralmente, em mais de uma região. Essa é a carinha aqui da lesão. E outra coisa fofinha, que a gente tem aqui nessa alteração, já parece um morango, né? Já parece fofo. E mais uma é que na histologia tem um característico, né? Durante a proliferação dos micro-organismos, eles acabam ficando próximos uns de outros, né? Então, tem uma célula mãe e vai ter uma célula que vai ter um paracolco. Então, a gente fala que tem a aparência de Mickey Mouse, que nem tá aqui, ó, bonitinho. Então, falou que tem aspecto de Mickey Mouse para coco. Pode chamar também de timão de navio. que é aquele negócio assim, sabe? Tipo, volantinho do navio. Eu não achei parecido. Gostei mais do Mickey. Mas é importante lembrar também. No dia de anfitricina B, pode sulfonamidas também, mas também não precisa decorar. agora o toxoplasmose. Esse daqui é o último que a gente tem. Esse daqui, na verdade, vai ser um protozoário que a gente vai ver. Não é tão perigoso em paciente saudável, mas é muito perigoso para o feto e também para o paciente imunocomprimido. Então, aqui, esse é até um dos motivos que gestante é muito aconselhado a não comer alimento cru, alimento mal passado, né? É também para tentar evitar esse tipo de contaminação. É bastante associado a gatos e a outros mamíferos. Então, até nas fezes do gatinho, isso é outra recomendação que a gente tem que passar para a gestante. No momento que ela for limpar a caixinha do gatinho e tudo mais, tem que ter muito cuidado porque às vezes sujou a mão, lavou a mão, mas lavou meio desplicente. Foi comer alguma coisinha, pode acabar se contaminando. Ok? Então, aqui, é nisso, né? Humanos que ingerem têm a doença. Ingerir restinho de fezes, né? Não ingerir o animal, no caso. Na clínica, o que a gente vai ver? Geralmente, vai ser assintomático quando acontece em pacientes saudáveis, sintomas leves de gripe. Então, geralmente, também não vai precisar ir ao médico. Dura semanas ou meses. E aqui, mora a importância na odonto, porque ele pode ter linfodendopatia, vestibular ou submentoniano. E muitas vezes, pode ter até inchaço dessa região. E aí, ele fala assim, ó, sinto doer aqui, sinto inchadinho aqui, tem algum dente que está me incomodando. E aí, você olha, 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 não tem dente. Tá? Então, é por isso que ele acaba sendo importante na odonto. E é isso, a gente não vai ter manifestação lesão, né? É isso daqui que vai ser importante. Daí, a gente tem uma série de complicações que podem acontecer, né? Encefalite necrotizante, pneumonia, miosite, miocardite, infecção do sistema nervoso central. E na congênita, o que pode acontecer? Pode levar cegueira, aqui, comprometimento intelectual e psicomotor. Então, por isso que é tão perigoso para a gestante, principalmente nos primeiros meses da gestação. no diagnóstico histopatológico do linfonodo, né? Então, pode ser remover pedacinho ali ou do soro mesmo. E o tratamento? Teoricamente, a gente não vai fazer tratamento, né? Ele acaba sendo autolimitante. Só vai ter tratamento quando acontecer em pacientes que estão com sintomas de fato, naquelas outras fases que a gente já falou, né? É extremamente importante a gente fazer prevenção. Orientar a gestante, então orientar com carne crua, na limpeza da caixinha do gato, né? Tudo isso para tentar evitar essa contaminação. Como que é feito o tratamento? Quando tem sintomas, né? Sulfa, diazina, e aí tem sulfa, então pacientes que são alérgicos podem acabar sendo tratados com clindamicina. Mas também não precisa decorar, ok? O que precisa decorar aqui? Lembrar da etiologia, vai lembrar do que está causando aqui, né? Isso daqui mais para, mais em enunciado, né? Geralmente na pergunta ele vai descrever esse quadro ou esse daqui e aí você dá o diagnóstico. Só isso. Isso daqui é bem facinho. queridos, isso é tudo que você precisa saber. E se você está assistindo aqui uma gravação no YouTube, essa daqui na verdade é uma gravação de uma live que aconteceu lá no meu perfil do Instagram. Toda segunda-feira às 8 horas da noite eu entro ao vivo para fazer um aulão com vocês. E quem está lá ao vivo tem alguns benefícios. Eu passo os slides da aula, umas questões para teste e tudo mais. Recomendo que você participe também. E se você gostou dessa aula e quer mais aulas como essa, não posso deixar de te oferecer meu curso também, Método Nontopódio. Ele tem mais de 200 aulas como essa, planejamento para os seus concursos e tudo mais. Aqui na descrição vocês conseguem ter mais informações e até tirar dúvida comigo e com a minha equipe. E também, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e se inscrever para não perder o próximo. Até o nosso próximo vídeo.